Eu sou o Marcos Souza e esse é o RIC Notícias. Começamos a edição de hoje contando a história incrível de uma cachorrinha que chamou a atenção lá em Foz do Iguaçu. O dono dela foi atropelado e a cachorra não saiu de perto dele nem por um segundo. Chegou a entrar na ambulância e ficar de plantão na porta do hospital. Veja aí. O homem estava acompanhado de uma cachorrinha e enquanto ele aguardava a ambulância a cachorra não saiu de perto dele. E também não deixava ninguém se aproximar da vítima, como se a protegesse. O que mais surpreendeu os socorristas naquela cena foi quando a cachorrinha decidiu entrar na ambulância. Foi aí que eles perceberam que ela não abandonaria o companheiro em nenhuma circunstância. Realmente assim, foi até um aprendizado, não só pra gente, mas acho que pra todos, né? Da relação de lealdade que o animal tem, né? Que alguns dizem que é irracional, mas acho que essa afirmação fica em xeque depois disso, né? Inclusive também do próprio senhor, né? Que é uma pessoa ali com necessidade e mesmo tendo pouco, o pouco que tem deve dividir com o seu companheiro, né? A cachorra foi junto com a vítima até o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Depois que o idoso foi internado, a cachorra não permaneceu na unidade, mas recebeu o carinho dos médicos, técnicos e enfermeiros. Hyper, inclusive, que é técnico em enfermagem, decidiu adotar a cachorrinha até que o dono dela recebesse alta. E ela já ganhou um nome temporário, Nina. A menina é bem carinhosa, né? É bem atenciosa, entendeu? Pega bem educada, é o que você pede, ela faz. Nina é uma cachorrinha sem raça definida, aparentemente jovem e muito bem de saúde, o que revela que ela vinha sendo bem tratada. O dono dela foi encaminhado ao hospital sem os documentos. O que os socorristas sabem até agora é que ele mora sozinho com a cachorrinha. E uma coisa é certa, enquanto ele estiver no hospital, a Nina vai ser bem cuidada.